Já que a série de Obi-Wan Kenobi está vindo aí, novo conteúdo Star Wars, nós vamos trazer aqui algumas curiosidades sobre o personagem e algumas teorias que podemos ser meio malucas ou não sobre o personagem e o que a série pode nos trazer. Vamos já? O Obi-Wan Kenobi também teve um amor proibido, que nós podemos ver na série animada Star Wars A Guerra dos Clones, que ele nutria de um amor pela turquesa Satin Kris, que olha, ela também era irmã da Apocatã, que a gente já viu em live action, né? A série T-Montagoria. E que ela apareceu nessa série animada, né? A Guerra dos Clones. E temos uma teoria aí que lemos uns dias atrás e que não é muito difícil de concretizar não em live action, hein, pessoal? E essa teoria quer dizer que ele tem um filho, sim, pessoal. Essa teoria é bem maluca, né? Mas se eles quiserem concretizar, podem concretizar. É que a Satine, ela tinha um sobrinho. E só que esse sobrinho nunca apareceu aos pais. Só que foi comentado na série animada que ela tinha a irmã Apocatã. E ficou esse meio desconexo, faltando mais alguma coisa aqui. E se nós termos na animação, a criança, que é o sobrinho Terra, que ela considera como sobrinho, é muito parecido com o Kenobi. O período que acontece e segue o pior a Kenobi, a Satine já está morta, porque ela morreu durante a Guerra dos Clones. Porém, não é impossível, não seria um absurdo. Talvez aportassem ou trouxessem essa teoria na prática, na série de que realmente existe um filho do Kenobi, né? Sem ser reconhecido, talvez, não sei, né? Mas vamos deixar essa teoria aí, né? Que vocês, eu sei que vão ficar pensando muito, já colocando os miogos pra ver, quem quiser ler mais um pouquinho da teoria aí, tá? Do tal onde nós pegamos a fonte, tá na descrição o link, tá, pessoal? E recomendamos aí ver a série animada, a Guerra dos Clones, que está no Disney Plus, que é muito boa, muito boa mesmo. E vários personagens, como a Sokka, vários personagens que estão saindo das séries animadas de Star Wars para o live action. Então, recomendo aí pra quem quiser fazer um esquenta, né? E conhecer mais do universo de Star Wars. Tem também uma série de AKKs, de Star Wars, que o Obi-Wan Kenobi escrevia acontecimentos, seus conhecimentos, em diários. E que no futuro, né, depois, foi encontrado por Luke Skywalker. Então, será que a série poderá aí ser bem inspirada, né, nesses quadrinhos? E utilizar como se fosse uma... O personagem mesmo, narrando suas aventuras, né? Como se fosse um diário. Tipo, pra quem já viu o filme Tepesma, sabe que o Bruce Wayne começa narrando, né, o filme. Então, será que vai ter uma pegada, assim, na série? Já sabemos, pelos streames, tizes que saíram, tá? Segue o Leon e o Kenobi. Que os vilões serão os inquisidores. E pra quem não sabe quem são esse grupo, é como se fosse um grupo especial, de força tática, ali, do Darth Vader. Onde ele manda para fazer missões especiais E uma dessas missões é concluir, matar os Getais que sobreviveram ainda à Ordem 66 Nós podemos ter aí uma parte de que a premissa da Sreg vai ser os Inquisitores intratrais dos Getais E que um tênis, lógico, é o Obi-Wan Kenobi, mas ele também vai extrair de olho, né, protegendo o Luke Skywalker Então vamos ver o que a série vai nos trazer de novo, né, o que ainda não nos foi contado sobre Kenobi e suas aventuras Enquanto não nos foi mostrado, né, apresentado E espero muitas surpresas e vamos ver o que a Disney e o Lucasfilm prepararam para a gente Recentemente o Insider, One Take News, nos trouxe um comentário bem pertinente É um pouco suspeito do ator que interpretou o Palpatine na saga Star Wars E que ele comentou que uma série em breve que vai ser lançada de Star Wars, sem falar o título E que teremos pelo menos a presença ali do Palpatine Se não for o rosto, alguma coisa, nós vamos ter a certeza de que vai ter o Palpatine ali E que essa série se passa bem, momento bem ativo do Palpatine Foi relatado oficialmente que Obi-Wan Kenobi é uma série limitada, uma mini série Então não podemos esperar que seja renovado para uma segunda temporada Porém nós sabemos que temos surpresas Então vai que realmente a audiência, as críticas sejam muito positivas e queiram renovar, né Ou então mesmo assim o que é mais confiável é que novos personagens sejam apresentados ali E que novas histórias continuem depois da série E não se esqueçam que a série Obi-Wan Kenobi estreia dia 27 de maio E logo já de cara com dois episódios, tá, no Disney Plus E depois vai vir novos episódios semanalmente Então pessoal, mais um vídeo fica por aqui Espero que tenham gostado dessas curiosidades E também, se quiserem novos conteúdos, alguma tica aqui para o nosso canal Deixem nos nossos comentários, tá bom? E mais uma vez obrigada E curtam aqui, deixem seu like, compartilhem o vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau